Marcelo Dian, mais uma vez que receber aqui um grande prazer. Boa noite, é um prazer estar aqui eh pra gente poder falar um pouquinho aí sobre o futebol. E tem muita coisa pra falar aí Marcelo, uma semana de 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 eliminação, numa semana de polêmicas, de declarações e imagino que cê tenha trabalhado e e muito, aliás, que cê que cê venha trabalhando muito eh num num ano em que o Cruzeiro não não conseguiu colher frutos, né? Com títulos importantes, uma projeção feita inclusive aqui na noventa e oito pelo presidente Wagner Pires de Sá, né? A expectativa de com a montagem do Cruzeiro, com a montagem do elenco eh a expectativa de faturar títulos na temporada, coisa que acabou não acontecendo. Vamos falar muito desses desses assuntos, dá um boa noite aqui pro Alexandre Silva e aí, mostrão, boa noite. Boa noite, Everton, boa noite, Dijian, rapaziada, ligada aqui no nosso Arena noventa e oito, Grício Gomid, lembrando, né? Só só retificando, né? Ratificando. Ratificando. Ratificando, eu sempre tenho essa dúvida. Ratificando é quando você conserta. É, quando você faz o conserto, né? Lembra de motor de carro. Ah, exatamente, a dica é essa. Então, ratificando. Você retifica pra renovar. Exatamente, então, ratificando o que o Everton falou, pode mandar já sua pergunta aqui pro Dijian, a gente vai separando aqui, lógico, não dá pra ler todas, chegam muitas e tal, mas a gente vai separar aqui, tanto no nosso, claro, WhatsApp, nove, nove, três, o meia, noventa e oito, noventa e oito, também na hashtag Arena noventa e oito, beleza? Beleza, então, e aí, Grício, tudo bem, Grício? Boa noite. Tudo bem, Everton, boa noite, boa noite a todos os ouvintes aí do Arena noventa e oito nessa sexta-feira, todo mundo esperando a Arena acabar pra ir pra balada. É verdade, enquanto não acaba, ninguém sai, né, não, Gomid? Boa noite, Gomid? Boa noite, Everton, grande abraço a todos, agradecer ao Marcelo de Tcham pela presença e agradecer também ao Bruno Muita Atenção, Valdir Barbosa, os atende com muita atenção. Ô, 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 Dian, não dá pra, não dá pra gente começar a entrevista sem tocar no assunto que vem chamando muita atenção desde de um momento em que em que o jogo terminou lá e o Tiago Neves foi pros microfones, aquela declaração, é, citando, bom, ele não citou o nome, né, ele não falou o nome do Rogério Ceri, mas criticando o jeito de jogar, as improvisações e tal, como é que você entra na história com toda essa tranquilidade sua, eh, que, que, que acho que é importante pro cargo que você ocupa, se você fosse um cara cabeça quente, certamente, cê, cê tacaria fogo na, eh, gasolina na fogueira, mas a, a importância de, 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 de resolver, de aparar as arestas e resolver um problema dentro de um período que, de derrotas e, e, de, de, de outros problemas institucionais, como é que cê, como é que cê lidou com essa situação envolvendo o Tiago Neves e o Rogério Ceni? Eh, bom, eh, bom, nós acompanhamos, né, a entrevista do, 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 do Tiago Neves, eu acho que foi até um, um dos assuntos que nós abordamos na, na CBF semana passada, quando foi feita uma reunião pelo Juninho Paulista, o Manuel Flores, eh, na CBF, eh, é o tal da, da entrevista logo após o, eh, o jogo, né, na, na beirada do, do, do gramado, e onde o jogador tá com a cabeça quente e, e, às vezes, acaba se cedendo, né? Eh, houve, eh, um excesso do, do Tiago, mas isso, nós conversamos hoje, né, internamente e, e tá tudo resolvido. Mas, eh, eh, e aí vocês, vocês trataram entre o Tiago, Rogério, todo mundo ali, vocês conversaram e acertaram tudo. Houve a conversa com. Mas gerou um, gerou um certo estresse? Não, assim, eh, isso daí sempre, sempre acontece um pouco de estresse quando é uma, uma entrevista diferente. Mas, já, já foi conversado, nós, nós colocamos os, eh, tudo que tinha que ter falado entre jogador, treinador e, e tá tudo resolvido. Ô Marcelo, como é que está sendo pra você? Eu, obviamente, que eu vou passar, eh, aos demais colegas aqui, mas, a, a minha última, nessa primeira bateria de perguntas, como é que tá, como é que tá sendo pra você como diretor de futebol, eh, eh, conviver, eh, com, com tanta pressão, torcedor, hashtag, eh, torcedores que, que por vezes, eh, demonstram, um, uma paixão cega pelo clube, se engajando, eh, nesse processo todo, pedindo saída de diretores, o Cruzeiro nessa, nesse período de turbulência e de quebra, com tudo isso que acontece, ainda vieram as eliminações. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia, especificamente você como diretor de futebol? Bom, eh, é lógico que não é uma coisa das mais agradáveis, né? Você, eh, tá tendo que conviver com, 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 com isso praticamente, acho que, não lembro direito o mês que começou, eh, essas denúncias, coisas que estão sendo apuradas, nós tivemos até a própria polícia civil lá na toca, eh, realmente não são coisas agradáveis, mas, eh, nós estamos conseguindo lá na, 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 na toca da Raposa 2, eh, blindar os jogadores, nós mesmo do, 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 do futebol, eh, é lógico você tá por dentro das notícias, né? Porque a gente acaba acompanhando, eh, tem jogadores que, eh, resolveram até não seguir durante um determinado tempo as redes sociais, pra que mantivessem, eh, concentrados na, nas partidas e nós, eh, de certo modo, nós estamos, eh, controlando bem, não tem influenciado em nada, eh, os resultados, nós távamos indo muito bem até a sexta partida da, da Libertadores contra o Emelec, onde nós éramos considerados a melhor equipe do, do Brasil, né? Távamos disputando até pela melhor campanha da Libertadores e daquele jogo, eh, onde nós perdemos, acho que foi de dois a um, eh, acabamos depois tendo uma série de derrotas, acho que dezoito a dezenove partidas sem vencer, eh, onde culminou com, com a queda do, do Mano, né? Eh, onde foi uma queda também, onde nós conversamos e chegamos a um, a um acordo e, bom, e, e tem sido isso, eh, depois da, da, da saída do Mano, a chegada do Rogério Sene, né? Uma mudança de, de, de características, né? De, de, de treinadores e, e é lógico que o futebol, você pode falar muitas coisas, mas o resultado é que fala mais alto, você consegue vitórias, o ambiente fica muito mais confiante e é isso que nós esperamos agora, a partir de agora, onde nós temos apenas uma, uma competição, que é o brasileiro, eh, é de conseguir se concentrar nela e conseguir sair dessa posição incômoda que nós estamos. O, 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 até aproveitando essa, essa última resposta sua, antes de mais nada, é muito bom ter você aqui, eh, e é muito legal ter você aqui mesmo depois de uma eliminação, né? Eh, muitos desmarcariam, eh, a, a, a entrevista, eu acho que é, é muito legal ter você aqui, até porque por muito tempo nesse, nesse ano, principalmente nesse período turbulento, acho que faltou um pouco de posicionamento por parte da diretoria do Cruzeiro, não com a gente, mas com o torcedor principalmente, que é o, o principal cliente, né, do clube, se a gente pode assim dizer. Você citou aí a, a, a questão do, do início das investigações, de quando tudo começou lá atrás e, e, e diz que sente que tá tudo muito bem blindado, que não tem impactado, mas se a gente for reparar, eh, as coisas de certa forma coincidem, né? A queda de rendimento do Cruzeiro, o, o desempenho despencou a partir do momento em que isso começou a, a aparecer na mídia, a questão da, da polícia entrar. Você acha que é, é possível dizer mesmo, o diagnóstico de vocês é que não houve nenhuma influência do que aconteceu fora de campo nos resultados do Cruzeiro nesses últimos meses? Sim, é, é possível, eh, seria mais fácil, eh, pra nós falarmos que isso influenciou, que por isso que nós começamos, mas não, não, realmente não influenciou. Eh, os resultados acabaram não acontecendo e, 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 eu acho que qualquer time, independente de tá numa situação que nem a nossa, eh, de, de, de problemas políticos, né? Eh, se você começa a perder, você perde a confiança, pra você conseguir reagir, às vezes é muito difícil, né? Eh, ainda nós que estamos, eh, na Libertadores, na Copa do Brasil, ainda conseguimos na, na, na Copa do Brasil, eh, chegar até as semifinais, né? É lógico, nosso objetivo era de ter chegado na final, eh, essa eliminação, eh, anteontem, eh, foi, foi muito dolorida, mesmo sabendo que seria muito difícil depois de uma derrota em casa, de reverter o resultado, mas, eh, a Libertadores também fomos eliminados nos pênaltis contra o atual campeão, mas agora, acho que o ano passado nós tivemos um ano com vitória na Copa do Brasil, no Mineiro, esse ano nós temos apenas o Mineiro, né? Como, como campeão e agora é tentar, eh, sair dessa zona incômoda da, do Campeonato Brasileiro e procurar chegar numa, numa zona de Libertadores. Marcelo, eh, você por ser um, um diretor que, que foi um ex-jogador e, e passou por, por grandes clubes e diversas ações no, no meio do futebol, eh, é, você deve ter um, um sentimento assim, um feeling que a gente fala, né? De perceber algumas coisas que talvez um diretor apenas executivo não consegue dentro do, do vestiário, né? Por saber como funciona a cabeça de um jogador. Eh, o Cruzeiro perdeu uma invencibilidade somente na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Ficou mais de vinte jogos invictos, se não me engano, foram dezesseis vitórias e cinco empates, eh, conquistou resultados interessantes, né? Numa Libertadores, venceu um Huracan fora, venceu um Emelec fora e que depois acabou derrotando um, um Flamengo. Eu queria voltar alguns dias atrás, né? Antes dessa eliminação e, e ali depois daquele primeiro jogo contra o Inter, eh, que acabou culminando com a saída do Mano Menezes. Você teve um sentimento de que realmente era o fim de um trabalho, o fim da linha, de que já havia um desgaste da própria ideia do jogo do Mano, como alguns jogadores relataram, o próprio Mano relatou, eh, se que se continuasse realmente seria algo, eh, insustentável, era insistir em algo que, que não daria certo? E se realmente isso, isso acontece, principalmente no futebol brasileiro que a gente vê poucos trabalhos a longo prazo. É, o, no caso do, eh, do Mano, eh, nós, eh, tínhamos uma confiança muito grande nele e até mesmo pelos resultados, né? Ele vem de dois títulos mineiros, duas copas do Brasil e nós sabíamos que ele é especialista nesse mata-mata, né? É um, é um, é um treinador que sabe jogar, é um treinador que joga realmente muito fechado, né? Como, é como todo gaúcho joga, né? Eu acho que você pode ver que hoje os dois finalistas, né? Da Copa do Brasil são, são dois treinadores gaúchos, né? Como eles têm em várias equipes, mas assim, é. Mas não joga fechado não, hein, Marcelo? É, não, o Thiago Nunes não joga, mas você vê que o Internacional contra nós aqui no, no Mineirão, ele quase que não atacou, eh, eles fizeram um gol de bola parada, nós tivemos até acho que mais chances do que ele, mas era uma proposta de jogar fora de casa, né? Mas assim, com relação a, ao Mano, acho que nós levamos o trabalho até onde, eh, dava pra ter sido levado, eh, o Mano é um cara muito consciente, eh, ele já havia conversado conosco e colocado a, a, o cargo à disposição depois da derrota pro Atlético Mineiro, na véspera do jogo do Inter, né? E nós não aceitamos até mesmo, porque nós confiávamos nele, sabíamos do retrospecto dele na, na competição de, de Copa do Brasil, de mata-mata, e infelizmente não aconteceu e logo depois, eh, nós conversamos no, no próprio vestiário do Mineirão e foi onde nós decidimos de, de terminar o trabalho dele e, e acabamos trazendo o Rogério agora. O, o Gris perguntou sobre a declaração do Thiago Neves, né? Você? O, o Everton perguntou sobre a declaração do Thiago Neves, muita gente perguntando aqui também sobre a declaração do Rafael Sobs, né? Você fala que não, as coisas que aconteceram fora de campo estão afetaram, né? Os jogadores do Cruzeiro, que eles estão bem blindados, e ele falou algo meio que contradizendo isso, né? Ele falou que as coisas fora de campo, né? Estão pesando aí nessa fase ruim que o Cruzeiro vive, como que vocês encararam também essa declaração do Sobs, que é um jogador que passou três anos aqui, que conhece todo o elenco, é amigo do pessoal que tá aqui, como que vocês viram a declaração dele também? Não, eu, eu, pelo que eu via a notícia, né, dele, é que ele tinha saído por problemas extra-campo, né? Sim. E, assim, ele veio me procurar no final do ano, né? Dizendo que ele não tava satisfeito, né? Ele achava que ele tinha capacidade de tá jogando mais jogos do que ele jogou, e ele veio e falou se nós poderíamos chegar num acordo, foi quando nós fizemos a rescisão e nós deixamos ele ir, e ele acabou indo pro Inter, tá fazendo, né, até tá jogando bem, assim, mas o que ele tava, ele é que tava reclamando que em virtude dos jogos, não foi desse problema extra-campo, é, parece pelo que eu entendi na, na, na mensagem que ele deu, né? É, que ele teve problema extra-campo, mas na realidade conversou comigo e ele me falou que era a falta de, de jogos que tava incomodando ele. Aí, tava incomodado, então, de certa forma, e ficar no banco. Exato, foi isso que ele me falou, ele achava que, é, no ano anterior ele tinha ajudado muito o clube, que não entendia por que que não tava sendo utilizado, e por esse motivo ele queria sair. Eu falei, se você realmente tá incomodado, nós vamos ver, vamos chegar num acordo e nós vamos te liberar. E chegou num acordo. Nós chegamos num acordo. Sem problema. Sem problema, conversei com a comissão, falei com o Mano, que ele havia me procurado, e ele saiu, o Rafael Sobres é um, um baita de um profissional. Marcelo, em casos como esse, você, você leva a, 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 a ideia, você leva a, você leva a vontade, o anseio do jogador ao Mano, mas o Mano mesmo não fala com o jogador? Não, às vezes ele fala assim. Nesse caso do Sobres, eles chegaram a conversar depois do Sobres ter demonstrado insatisfação? Eu não sei se ele chegou a conversar. Eu acho que durante o ano deve ter conversado, ele deve ter falado com o Mano, até mesmo porque ele se conhece muito bem, né? Os dois são lá da Porto Alegre e foi o Mano, acho que trabalhou praticamente três anos com ele, o tempo que ele teve aqui, o Sobres esteve, mas ele veio conversar comigo, ele veio pro Mano, explicando o pedido do Sobres e ele falou que poderia tá liberando e ele acabou saindo, fizemos o acordo decisório. É curioso que lá no Índia também ele tá na reserva. É, eu acho que o Sobres é um excelente profissional, um cara que treina bastante e às vezes por um motivo ou outro existe uma queda de rendimento e que os treinadores acabam não colocando o atleta. você agora tem, o Cruzeiro agora tem um campeonato brasileiro pra pra engrenar e sair dessa zona incômoda. Enquanto isso, naturalmente, as avaliações serão feitas. O Cruzeiro vai mudar muito de dois mil e dezenove pra dois mil e vinte, é a possibilidade de uma grande inovação eh pra principalmente trazer o elenco pra uma média de idade mais baixa eh já já dá pra ser tateada já no mês de setembro? Olha, a gente vai começar sim a olhar, mas independente da de ser um um time mais jovem ou não, eh nós temos que ver primeiro os jogadores que sairão, né? Eh nós não temos acho que quase nenhum jogador terminando o contrato no no final do ano. Então todos hoje que estão no no elenco tem contrato até no mínimo final de dois mil e vinte. Então isso daí tem que ser feito uma análise com com muita calma, né? Mas é lógico nós vamos tá vendo, nós temos o nosso eh departamento de análise de desempenho que estão olhando vários jogadores, nós estamos monitorando e e é lógico como você falou eh vão ser feitas as avaliações, né? Tem jogadores do do sub vinte que estão entrando nas partidas que nem o Maurício, o Ederson, o Kaká que já entrou no último jogo contra o Santos e jogou a partida contra o CSA. Então são jogadores que promessas que que nós tivemos uma melhora muito grande de dois mil e dezoito pra dois mil e dezenove nessa categoria. Quando nós chegamos eh nós achamos que eh não havia nenhum praticamente nenhum jogador que poderia tá subindo profissional em um ano as categorias de base fizeram realmente um um trabalho excelente porque foram jogadores contratados de outras equipes e que nós eh analisando achamos que tem grande chance de dar eh continuidade no profissional. Ô ô ô ô ô aproveitando a a questão de falar de mudanças queria falar voltar um pouquinho na mudança do do treinador, né? Você falou a respeito da da questão do do desgaste do mano e de tudo mais e de certa forma o trabalho encerrado de maneira natural, mas eu queria que você detalhasse um pouco do do porquê da escolha do Rogério Senna, né? Que é um treinador muito diferente em quase todos os aspectos, um treinador mais jovem, treinador com menos currículo como treinador, treinador muito ofensivo, que gosta de um time que tem a bola. Eu queria que você detalhasse um pouco a respeito disso, de como foi essa escolha, de de se vocês detectaram que era preciso mudar a forma de jogar do time, além de mudar também o treinador. E dos prós e dos contas que isso causa, né? O próprio Tiago citou isso, inclusive, na entrevista, de que o time já estava acostumado a jogar de um jeito e de repente mudou tudo. Bom, acho que hoje as melhores equipes têm jogado de uma forma bem organizada e assim, ofensivamente, né? A gente vê o Atlético Paranaense, o próprio Inter, você vê que são equipes bem organizadas, taticamente, e nós jogamos contra o Fortaleza, o último jogo antes da parada da Copa América e nós vimos que o Fortaleza era uma equipe bem treinada e e um dos, uma das razões foi essa de de querer contratar o Rogério Senne, na na mesma, na mesma época foi cogitado o Dorival, mas como nós conseguimos o o Rogério Senne, né? Chegar a um acordo, que foi bem difícil, né? Em virtude dele não querer deixar o trabalho no meio do caminho, mas nós nós acabamos convencendo ele e ele resolveu encarar esse desafio que ele sabia que não seria muito fácil, né? Em virtude da da situação do 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 campeonato, mas pela camisa do Cruzeiro ele ele resolveu aceitar. Ô Marcelo, até um pouco em cima disso, é uma parcela da da torcida é meio que 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 questionava, questionava como jogava o time do Mano, né? Você mesmo falou que era um especialista em mata-mata, comprovou isso com dois títulos de Copa do Brasil, né? Ganhando merecidamente, eh privilegia, falar um pouco mais, um pouco mais simples, privilegiava mais a questão defensiva, né? Pra se chegar a a um novo passo, se se atingir um novo patamar, vamos dizer assim, o quanto vocês da diretoria vão ter que meio que blindar o Rogério Senni de possíveis resultados que venham acontecer querendo colocar um time mais ofensivo, mas em contrapartida ser superado pelo adversário tentando essa ofensividade como aconteceu na própria na própria quarta-feira contra contra o Internacional, o quanto vocês vão ter que fazer um processo pra que a torcida entenda que a queria que mudasse, mudamos, mas não acontece do dia pra noite. Bom, a gente sabe que é difícil, né? Eu acho que o grande segredo do futebol é você encontrar um equilíbrio entre o ataque e a defesa, né? Mesmo você jogando ofensivamente, você tem que ter um equilíbrio defensivo, né? E é lógico que houve uma mudança, né? De praticamente três anos, né? Com com o Mano e agora nós estamos há praticamente três semanas com o Rogério, a gente sabe que tem os treinamentos da semana, nós tivemos ainda a sorte de de ter as semanas cheias, né? Sem jogos, onde o Rogério pôde trabalhar bem a parte tática que ele que ele gosta e os treinamentos foram muito produtivos, né? Os jogadores mesmo elogiam, né? A forma dos dos treinamentos do do Rogério, mas assim a gente sabe que futebol, a gente falando tudo isso, o que que importa mesmo é o resultado, né? Você tem que ter a vitória, mas eu acho que você trabalhando de forma certa eh diariamente a a chance de você ter um resultado positivo que é o que todo mundo quer, ela é muito maior. Ale, vamos dar um giro aí? Vamos lá. Ô Dian, voltando aí pros assuntos, né? Fora de campo, que eu acho que é o que mais preocupa o torcedor do Cruzeiro, o pegar uma pergunta aqui do Ayrton, lá do bairro Santa Maria, ele tá perguntando sobre o presidente Wagner Pires, presidente do clube tá sempre presente, né? Demissão de treinador, contratação, apresentação, por que que o presidente não tá aparecendo na mídia desde que começaram aí os os escândalos eh envolvendo o Cruzeiro? Olha, é eu posso falar mais assim da parte do futebol, né? Eh ele tá presente sempre lá nos jogos conosco, na concentração, com jogadores e na parte do futebol ele tá bem presente, né? Agora nessa outra parte eu não não posso te falar porque eu não sei o motivo. Ô Dian, tá dentro dessa questão do futebol, queria que você falasse um pouco desse período de ausência de certa maneira do Itaí. Eh o Itaí foi afastado pela justiça do cargo de vice-presidente, mas a gente sabe que mesmo nesse período ele continuou participando ativamente da das decisões da diretoria, mas não não frequentando mais ali o dia a dia dos jogos, até por uma punição da CBF também, eh e da toca da raposa. Queria que você falasse um pouco dessa ausência, o quanto pesou a ausência do Itaí no dia a dia, eh sabendo que ele ainda participava da da tomada de decisão? Olha, acho que o a parte do futebol ela tá bem estruturada, né? Eh esse tempo ausente do do Itaí, eh nós conseguimos tocar lá, eh tranquilamente e lógico que ele fez falta porque não tava presente como ele estava antigamente, mas agora eu acho que nós estamos tendo ele de volta, né? Parece que saiu uma decisão ontem e tá pra sair, eu acho, uma outra decisão, né? Da relação, mas assim, eh eu acho que como eh o departamento de futebol tava bem estruturado, tava indo tudo bem, apesar de, né? Desse ano ter esses resultados negativos, né? Na nas partidas, eh não, 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 a ausência dele não acabou não influenciando muito em virtude de tá já organizado. Ô ô ô ô Marcelo, a gente quando você disse agora há pouco que que os problemas extra campo eh você notava que os problemas não tinham nenhuma relação com o rendimento da equipe quando você disse que não tem relação e a gente a gente começa a puxar pela memória algumas declarações de jogadores dizendo que sim, que que tem influência e uma entrevista que um ano deu, me parece que pro Kleber Machado da 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 Rede Globo pode que ele podcast do do Kleber Machado, ele falou que tinha uma influência eh muito grande, tudo que acontecia, por mais que vocês queiram afastar os jogadores eh das redes sociais e tal, mas você não tem um controle vinte e quatro horas por dia do que os jogadores fazem, né? Eles assistem televisão, eles têm o smartphone é uma fonte de informação absurda. É afinal de contas, a relação do que acontece com o Cruzeiro dentro de campo ou efetivamente não? O que os jogadores relatam pra você, o que o que você tratou com o Mano, o que você trata sobre isso com o Rogério Sene, eh eu acho importante a gente a gente trazer isso pra discussão, eh exatamente pelo desencontro de 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 opiniões que que há sobre o assunto. Bom, eh eu vi realmente achar essa declaração do Mano, né? Em entrevista pro Kleber Machado, mas assim, eh conversando com os jogadores, né? Que nós estamos sempre no dia a dia, eh é lógico que existe uma preocupação do jogador, principalmente os mais antigos, né? O Henrique, o Fábio, o Léo, esses jogadores que estão há muitos anos no clube, eh e fica apreensivo, isso daí não tem, mas eu conversando com eles, eh isso não influencia em nada dentro do campo. Eles procuram, eh evitar de de levar isso pra dentro do campo e foi o que eu te falei, eh seria muito fácil pra nós aqui do futebol, eh falar, olha, toda essa bagunça política aí, é que tá fazendo aí, tu perdeu os jogos e e não é isso. Mas mas por que o time caiu tanto de rendimento a ponto de desgastar e o Mano sair do clube e e aí o Rogério chegar e ainda o Cruzeiro não ter, obviamente que não dá pra cobrar do Rogério, é muito pouco tempo pra se cobrar um uma resposta, porém, o time continua jogando mal e agora ainda culminando com a eliminação. Por que que o Cruzeiro, o Cruzeiro não consegue mais jogar? Olha, assim, com, 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 com o Mano, acho que chegou eh num ponto, né? Eh que o time realmente não não vinha jogando bem, eh tinha partidas que nós não conseguíamos acho que finalizar uma vez no gol, eh eu vejo que com a chegada do Rogério Senna houve uma melhora porque mesmo às vezes você não jogando bem você a gente cria três, quatro chances de gol e ou se não muito mais, mas eh às vezes é é a falta de confiança, às vezes você às vezes você não tem explicação, né? Eh às vezes você tá perdendo e daqui a pouco você começa a ganhar, você ganha confiança e você é lógico que tudo isso você tem o trabalho no dia a dia, foi o que eu tava comentando, se você tá treinando bem, tá fazendo um trabalho onde o time tá bem organizado, pode ser que numa partida não dá certo de você ganhar, mas depois você começa a fazer os gols, você ganha confiança, você eh é que nem quando vai, nós formos citar um goleiro toma um frango, é lógico que pra próxima partida e as outras ele vai entrar mais inseguro, porque existe essa quebra de confiança e eu acho que numa equipe quando acaba, quando quebra essa confiança, eh os resultados realmente são difíceis de acontecer e eu acho que é mais em cima disso, não de 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 forma de jogar ou não, sabe? Você não acha que de nenhuma maneira o que aconteceu fora de campo ajudou pra quebrar essa confiança pelo menos? Não, eu acho inclusive dos jogadores do clube? Eu eu acho que não porque eu tô no dia a dia lá eh e e os jogadores eh então o o o nosso grupo ele é muito bom, sabe? Eh às vezes a gente tem algum grupos que você tem alguns jogadores, mas lá nós temos essa sorte de de ter jogadores realmente que são comprometidos com com eh tanto são comprometidos com com a profissão que eles ficaram preocupados, lógico, com a situação do clube, né? Mas assim, é realmente não aconteceu, não foi esse problema político que tá atrapalhando nos resultados. Agora eu posso te falar. Ô ô ô ô ô Marcelo, eu queria falar de algo que não tem como não impactar no 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 futebol ou no dentro de campo, principalmente pensando em dois mil e vinte eh no ano passado o Cruzeiro já teve um ano financeiramente muito complicado, um balanço bastante controverso eh e pra esse ano a estimativa no orçamento era de noventa milhões de reais em premiação pelos torneios que fossem disputar ao longo do ano. A gente tá em setembro que o Cruzeiro custou pouco mais de vinte oito milhões em prêmios até agora e só tem um campeonato brasileiro pela frente. Eh o o quanto que isso preocupa vocês pensando já em orçamento pra dois mil e vinte e e o quanto essa esse essa dificuldade de atingir a meta dos noventa milhões vai impactar na montagem do time na próxima temporada? Bom, é vai impactar bastante, né? Eu acho que isso daí nos preocupa bastante e é por isso que nós estamos tentando eh monitorar jogadores que eh possa não ser tão caros, né? E e os jogadores de repente que possam entrar como moeda de troca, jogadores eh insatisfeitos que não tenham fazendo, estejam fazendo como o Sobres foi o ano passado e que peça para sair, então nós vamos ter que usar eh o ano passado eu lembro que nós usamos o o o Bruno Silva, né? Na saída, na troca do Jadson, o o Mancoejo que foi foi vendido pro pro time do Toluca, então vários jogadores que não estão sendo utilizados, a gente vai procurar utilizá-los eles pra fazer novas contratações. Eh pro pro ano que vem, eh obviamente que o Cruzeiro vai passar por uma reformulação, trazer a média mais pra baixo e tal. Te preocupa essa reformulação acontecer na virada de um ano infrutífero, na virada de um ano em que o Cruzeiro atravessa uma dificuldade financeira muito grande, eh você manter uma folha alta pro próximo ano, sem libertadores, eh e tendo que reduzir a média de idade desse time, te te assusta ter que trabalhar desse jeito sem sem com muito menos dinheiro pro ano que vem? É sempre é muito mais difícil, né? Quando você não tem dinheiro, né? Quando você tem dinheiro, você pode fazer um planejamento. E o Palmeiras fez lá Flamengo. Exatamente. Palmeiras, Flamengo, né? Esses clubes que é assim, você ter dinheiro também não é não é significado de você fazer montar um bom time, mas é lógico que ajuda bastante, né? O fato de eh não não participarmos da Libertadores, isso daí é realmente faz com que o orçamento seja bem menor, mas nós esperamos ainda de de ter uma reação nesse campeonato e e quem sabe eh com a ajuda de o times brasileiros, né? Aumentar até o número de vagas na Libertadores, dependendo da de quem for campeão da da Sul-Americana, até mesmo Copa do Brasil e a gente tem que eh 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 tentar, né? Esse objetivo aí de 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 disputar Libertadores o ano que vem. Ô Marcelo, eh você até citou aí o o Tiago Nunes, uma das suas respostas, né? É um clube hoje o Atlético Paranaense e pelo menos a nossa a notícia que temos por aqui, pelo que a gente acompanha, vem se saneando eh financeiramente, tem alguns problemas também, mas eh é um clube que que vem revelando e vendendo e com isso tendo caixa pra pra fazer investimento, apesar de não gastar muito na compra de jogadores, né? Eles fizeram a maior compra da história do Atlético Paranaense, um valor eh que os clubes mineiros já gastaram muito mais, né? Compraram o Abner Vinicius por dez milhões da Ponte Preta. É o modelo, eu não digo modelo de gestão, eu digo a questão dentro de campo, um técnico com boas ideias, jogadores que não estão, não são grandes estrelas do futebol nacional, mas é um time extremamente competitivo. Você acha que o caminho do Cruzeiro, independente de Libertadores ou não, por ano que vem, é mais ou menos parecido, é colocar jogadores que tem uma certa rodagem no Brasil, mas também talvez não tenha tanto nome e formar um time mais competitivo, porque o Atlético Paranaense quer, quer, quer não, foi campeão sul-americano no passado, tá na final da Copa do Brasil. É, eu acho que o o Atlético Paranaense realmente é um é um exemplo de modelo, né? Você vê que é um time que usa jogadores não muito conhecidos, jogadores jovens, mas existe uma apenas uma diferença, né? O Atlético não tem o mesmo número de torcedores que tem os grandes clubes, né? Então a cobrança ela é muito maior e isso às vezes atrapalha, né? Lá no no Atlético Paranaense é o Petralha que que é o grande gestor, né? O Paulo André que tá como diretor e realmente eles chegaram nesse nesse nível, acho que depois de alguns anos já no seguindo esse mesmo eh essa mesma metodologia e é lógico que nós eh temos que seguir eh um modelo e que que seja bastante similar a esse eh mesmo sabendo que a a torcida ela é muito maior e que de repente a cobrança pode vir mas a nossa ideia é essa mesmo eh nós sabemos que eh os jogadores experientes são importantes também e a gente vai vai ficar com eles apesar de todo mundo tá falando que o nosso elenco ele é ele é tem uma idade muito avançada mas nós temos que ter jogadores eh experientes mesclados com jogadores jovens pra que a gente possa ter uma uma unidade e até mesmo fazer evoluir esses jovens que vão estar entrando. Nós já estamos hoje praticamente dez jogadores da base e nós devemos lógico como toda eh início de 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 competições eh de ano eh a mudança de alguns jogadores que queiram sair em virtude de não estar sendo muito aproveitado e nós procurarmos fazer eh contratar jogadores que possam nos ajudar nesse sentido de renovação. Ô Marcelo dentro da da questão do do ano que vem você falou que a maioria dos jogadores tem contrato um pouco mais longo, queria que você falasse de três especificamente que que não tem um contrato tão longo assim eh o o Erejuela primeiro, Zé Velasco já teve umas quinze vezes, por que que vocês não assinaram ainda o contrato com ele pra pra comprar em definitivo? Não, já o o Erejuela tá tá acertado pra a opção de compra, né? Nós já conversamos com com a Jax, agora só falta, nós temos acho que ainda um prazo pra determinar, pra pra exercer a opção de compra. Até quando? Acho que até. Até dezembro, né? É dezembro, é trinta de novembro, mas eh logo logo nós vamos estar eh exercendo essa opção de compra, o contrato com o atleta foi feito, né? Está está assinado, então o Erejuela é só questão de nos acertarmos com a Jax. É e queria que você falasse do do Maurício, que também é um jogador que não pertence ao Cruzeiro, que tá tá ganhando espaço aí, fez o primeiro gol no final de semana e da questão do Pedro Rocha, que já valia uma uma possibilidade de permanência por um período mais longo dele. É, o Pedro Rocha a gente está gostando, né? Do dele, mas assim, eh, ele pertence ao ao Spartak, né? Acho que é o Spartak de Moscou e ele pode ser que seja um pouco mais difícil, a não ser que o clube eh prorrogue o seu empréstimo, né? Aí se se for uma prorrogação de empréstimo, nós achamos viável. Agora se for eh uma compra, eu acho eh bastante difícil. Marcelo, falando em relação aos jogadores, né? Reformulação de elenco, tem uma pergunta aqui do uma do Leonardo lá do Nova Suíça, tá te perguntando se como vocês estão monitorando a situação dos jogadores que estão emprestados, pertencem ao Cruzeiro, mas estão disputando o campeonato pelos outros times e ele te pergunta também sobre o caso específico do Judivan, ou se vocês estão eh monitorando o Judivan e pretendem reintegrá-lo ao elenco eh ano que vem ou ainda esse ano? Olha, o Judivan ele retornou já ao Cruzeiro, né? Ele estava emprestado ao ao Tom Benci, o Tom Benci acabou a participação dele na Série C e ele retornou, ele tá treinando com um grupo que que treina a parte, né? Ele não tá integrado no elenco e agora o Judivan, nós vamos conversar com Rogério Senna pro pro ano que vem, se ele vai querer aproveitá-lo. Mas por que que houve uma uma queda tão grande com o Judivan? Obviamente teve contusão no meio da história. Sim, ele teve aquela aquela contusão que foi gravíssima, né? E ele ficou, acho que eh eu não eu não estava aqui ainda, mas parece que de um ano e meio a dois. Isso. Recuperando. Eh o ano passado ele foi emprestado pro América, onde tava o Ricardo Drubbsk. Eh na metade do ano, acho que ele ele foi pro CSA e e acho que nessas nesses dois clubes eh ele não conseguiu se firmar. Eh bom, às vezes é o treinador, mas ele não conseguiu se firmar. Mas fisicamente ele tá totalmente recuperado, né? E nós tivemos o o cuidado de que ele fosse pra um clube estruturado pra que ele continuasse, né? O fortalecimento dele, porque ele necessita tá eh sempre com com a perna dele, que ele teve a cirurgia no joelho, sempre bem fortalecida e foi um dos motivos que nós fizemos até questão de emprestá-lo ao América. Muito bem, oito horas, dois minutos, oito e dois, ô ô Marcelo, ô Marcelo, a gente agradece muito sua vinda aqui, eh eu acho que a gente acabou destacando e e falando com você sobre os assuntos que que obviamente tem ligação com o cargo que você ocupa, né? Você é diretor de futebol, dos assuntos políticos, dos assuntos financeiros, obviamente que você não tem nem participação, aliás, antes da gente começar, cê me dizia ali fora que você até evita de de participar dos assuntos extra futebol, mas eh a cobrança ela vem na mesma proporção pra você também, não é? Te incomoda essa essa cobrança dura da torcida, inclusive pedindo a cabeça de de toda a direção? Não, é lógico que 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 não é não é o ideal, mas a gente sabe que eu estou no cruzeiro, né? Eu sou diretor de futebol e e é lógico que você acaba se incluindo no ao lado de todos, né? Eh mas também acho que isso daí é até normal, né? Do 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 torcedor pensar, né? Eh ele não tá lá no dia a dia, ele não sabe como funciona todo o sistema, né? Mas isso daí faz parte, eu 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 assimilo bem, eu eu sei do meu trabalho que eu faço, eu e assim a gente eu acho isso daí normal de 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 acontecer. É mas mas é eh a gente chama atenção também é que num momento tão complicado, tão complicado mesmo, só você esteja aparecendo, isso isso eh eu honestamente vou usar um termo que eu eu entendo até como uma certa covardia com você. O diretor de futebol eh botar a cara, obviamente pra falar de futebol, mas não há como não tratar de outros assuntos ou pelo menos querer entrar em outros assuntos com você mesmo, você se esquivando e dizendo, bom, isso não é da minha área, eu não posso falar e tal. Eh é uma é uma solicitação que você leva pro pro presidente, ó presidente, importante que outras pessoas também apareçam, falem. É eu eu acredito que sim, mas eu sinceramente eh você está me convidando já praticamente duas semanas, né? Isso, isso. E eu falei pro Bruno Bruno, essa semana não dá, essa aqui não dá e realmente essa daqui eu falei ó eh nós vamos estar de segunda a quinta-feira em Porto Alegre, mas pode marcar na sexta que eu. Louvável, o Grisse disse isso, né? Né Grisse? Falou isso com o Marcelo, falou ali fora? Sim. Aqui no ar. No ar inclusive, numa semana de desclassificação, no momento de tanta turbulência, você ainda topar uma vinda aqui no aqui no estúdio, é realmente louvável. Eu acho que eh eu eu quando fui jogador eu era convidado sempre depois dos clássicos, né? E eu lembro que em noventa e três quando nós perdemos uma final pro Palmeiras, né? Eh eu tinha eu tinha perdido meu pai na sexta, enterrado meu pai na sexta, jogado a final no sábado, nós perdemos do Palmeiras de três a zero e eu cheguei no no cartão verde no domingo. Meu Deus. Porque eu tinha sido convocado, tinha sido chamado na segunda-feira, né? Eu lembro que eu cheguei tava o Flávio Prado e o Chico Anísio. Chico Anísio é esse vascaim. E aí o Flávio Prado me olhou com a cara, mas você veio, eu falei, porque não era pra vir, eu vou embora, né? Eu falei, eu falei, porque eles me convidaram, nós tínhamos ganho o primeiro jogo, o gol do Viola, que ele mitou o porco. Aí eu participei da primeira parte do do programa, né? Eles foram muito eh gentis e depois chegou o Veloso e outros jogadores do Palmeiras, mas assim, eh é lógico que seria muito mais agradável de eu vir aqui classificado pra final da Copa do Brasil, né? E e o clube em em um outro momento, né? Eh nós lutando por uma por uma Libertadores, mas acho que faz parte, né? Eh acho que tem momentos bons no futebol, tem momentos ruins e a gente tem que conviver com os dois da mesma maneira. Obrigado Marcelo, Jean, muito obrigado mesmo, tomara que que as coisas se assentem, embora a gente reconheça que o momento é muito, mas muito complicado, o Cruzeiro vive certamente sua maior crise institucional, de toda a história quase centenária, eh mas que o Cruzeiro se acerte, que você faça parte desse, eh dessa reviravolta, dessa virada, eh é o que a gente torce aqui Marcelo, obrigado. Eu que agradeço a presença, foi um prazer estar no programa aqui com vocês.